É isso aí pessoal, olha aí ó, como está linda, nós estamos usando a tafera E aí Está aqui só de boa, sentado um pouquinho aqui. Já deu uma relaxada por aqui. Daqui a pouco a gente volta à rotina. Vamos ver como é que está aqui em São José da Pera. A toda nota ali, ali. E a dona Kate, Ana Elisandra. Inclusive, o Papa Lagoano mostrando conteúdo para todos. Sou José da Pera para o Mundo. É, boa sorte. Esse cara tem o senhor aguentado. Estou sem uma mulher agora. Aí, pessoal. São José da Pera que está de parabéns por ter feito essa... ter colocado essas árvores de Natal por aqui, no centro de São José da Pera. Nessa praça aqui imensa. Uma praça que chama bastante turistas dos lugares que moram fora. Outras cidades que vêm para cá, para São José da Pera. E você pode trazer sua família aí, trazer suas crianças aí. Entendeu? Mas se divertir aqui à vontade. Fica bem à vontade. Entendeu? Tem os bancos para a gente sustentar aqui. Tem bastante praça de alimentação. Tem tudo, pessoal. E vocês vêm sair aqui em São José da Pera, Alagoas. Muito bom. São José da Pera que está de parabéns. Babalagoano que está aqui na cidade de São José da Pera. Mostrando conteúdo para todos. Do Brasil e do mundo afora aí, ó. Valeu!